E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, baseado num pequeno vídeo que eu coloquei anterior a esse aqui, eu vou fazer só dar uma amostragem rápida aqui, porque estamos no meio de semana, a gente tem de trabalhar, sabe como é que é nesse planeta, né? Sabemos que o DCS World fez uma atualização muito grande, por isso eu vou mostrar para vocês lá a lista, né? Depois eu volto aqui para o editor aqui, peraí, Alt mais Tap, eu já deixei ele pré-aberto ali para facilitar a nossa vida. É, DCS World de 2.6 ou 2.5 alguma coisa? Não, tá aqui, tá fácil, aqui ó. A última atualização foi no dia 3, não, 4 do 3 de 21. Ele saiu do DCS 2.5.6 e pulou agora para o DCS 2.7.0. Se vocês forem aqui no site do DCS World, vocês vão ver que ele tem uma listinha bem grande, por isso eu vou mostrar o que interessa e as aeronave que eu tenho. Infelizmente, vocês vão ver para cada, é aquela história, cada macaco no seu gai, né? Observa aqui que tem umas coisas muito interessantes que eles fizeram novos recursos do DCS. Se eu for fazer um vídeo para cada recurso desse aqui, eu vou passar o resto do ano fazendo vídeo todo dia. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Então, o certo é você acessar aqui o site do DCS, passo o oi na geral aqui e na medida que você tiver essas aeronaves pré-determinadas aqui, você vai fazendo o vídeo. Então, tem alguns novos recursos, todo mundo sabe. O DCS World ainda tem uma lista gigantesca aqui, mas você pode ter certeza, a maioria é a coisa que eles estão corrigindo, né? No meu caso aqui, se J17 não tem, eu tenho o AV8B, mas se eu fizer uma análise fria e calculista aqui, eles adicionaram... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 coisinha aqui, o resto é para encher bucha de canhão, não tem problema, sabemos que o AV-8B Nadiatai que é uma aeronave complicada quanto a atualização o Mirage 2000 até tenho ele, como eu uso ele só para voar, tudo que tem aqui não me interessa, tanto é que eu acho que eu vou colocar um vídeo dele logo no mês que vem pulo essa lista gigantesca, isso é porque ele já está completo, o Mig-19 não tem, o A JS-37 também não tem, tem um monte de coisa dele, F-14 também não tem, mas tem um monte de coisa, esse C-101 eu tenho, mas não vou ou o aviãozinho que me deu dor de cabeça o I-16 eu não tenho o F-86, F-18 ah sim o F-18 eu acho que é uma das coisas principais esse sistema de M-RAMP, é o de radar é o de místico anti-radar né vamos ter de fazer alguns vídeos prioritários o F-18 é aquela história parece aquele celular que você, celular não parece aqueles smartphones que você fica doido para comprar mas você não usa nem um por cento do que ele tem olha o tanto de coisa que os caras dizem que estão melhorando ou ou refinando aqui nossa senhora não vou nem mostrar para vocês aqui olha o tamanho da lista é aquele tipo de lista que você nem olha você vai ter de praticar e corrigir nas coisinhas vamos pular para o F-16 que é o próximo modo que eles vão ter de dedicar bastante tempo aqui eu acho que uma das melhores coisas aqui foi o adicionamento do submodo de radar aqui que é o E-O-M depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso o teto é que o Matt Agner tinha feito uma demonstração para nós o resto é puxa para encher linguiça o super carro E é interessante porque eu tenho ele fizeram colocar algumas coisinhas aqui depois eu vou tentar fazer uns vídeos olha pessoal tem até o final do ano para fazer esses vídeos que é bem provável que eles não vão fazer outra atualização grande dessa esse ano porque eles tem de lançar um monte de helicópteros já lançaram o helicóptero russo ainda falta o americano e aquele outro americano que é o Apache e o o QOA o resto é que eu não tenho não tenho não tenho não tenho armas combinadas eu tenho mas eu nem vou lá eles deviam mudar a forma que esse sistema usa devia ser na primeira pessoa imagina se você tivesse um tanque lá no armas combinadas nossa senhora eu nem saia de lá o mapa da Cira é interessante aqui como eu falei eles adicionaram seis novos aerodromos o nome que ele colocou aqui aerodromo depois eu vou dar uma passada lá mas a maioria é na Síria deixa eu ver o mapa do canal eu não tenho o mapa da normandia campanha eu não uso deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver nossa problemas conhecidos é pessoal é foda em outras palavras tem muita coisa mas que negócio é muito difícil você fazer vídeo e disse que tudo copiou pessoal agora vamos vamos lá para o editor que é o que as mídias principalmente o YouTube está mostrando vídeo a cada 10 segundos você acha um vídeo sobre o sistema de nuvem aqui do DCS eu já dei uma olhada aqui rapidinho aqui espera aí no Cáucasus isso foi no Cáucasus foi beleza só abri o editor aqui basicamente é o seguinte é só nuvem não é sistema climático não tem venta que negócio é só nuvem tanto é que ah é deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui isso aqui é interessante até parece que as nuvens é interessante espera aí deixa eu mostrar rapidinho aqui quando você clica na aeronave lembra que aqui isso aqui tinha um layout da aeronave como se fosse um desenho mas para quem voa lá no Falcon BMS sabe muito bem que lá também tem uma janela parecida com essa o pessoal não aguentou ter de copiar do Falcon BMS em relação a sistema de clima ou eu acho na minha humilde opinião eu acho que o sistema de clima do Falcon BMS do Falcon BMS que é um software do século passado ainda dá de show aqui no DCS World dá sim parceiro aqui lá você pode até colocar módulos onde você pode criar chuva em determinadas áreas do mapa o DCS World não tem um sistema climático disseram que essas nuvens aqui é uma introdução e disseram que até o final desse ano vão apresentar alguma coisa eu duvido do jeito que o mundo está esse pessoal vai enrolar vão jogar para o ano que vem vocês vão ver espero queimar a língua mas eu espero que eles lançem um sistema climático decente imagina está chovendo se olha para o chão não existe chuva se olha para a aeronave não existe chuva quando chove aqui eu queria saber como é que funciona essa chuva a chuva deve cair assim em uma determinada distância para você ver mas em cima da aeronave não cai em cima do chão também não cai o sistema climático deles é uma vergonha agora esse aqui é interessante é que o meu mouse está com um problema no clique esquerdo aqui pessoal eu só não meto a raia da janela que eu preciso para mostrar isso aqui para vocês e eu não quero comprar outro mais agora e outras palavras não posso tem de se virar com o que tem aqui então colocar essa janela nova aqui isso aqui é um ganho e as skins é aqui do lado aqui mesmo aqui é onde eu estou mostrando aqui parece que tem umas skins nova aqui pessoal espera aí olha o mouse me passando raio mas o meu é esse aqui mesmo cadê cadê esse samurai beleza só salvar aqui agora vou mostrar a janelinha lá das nuvens senão vocês não vão senão vocês nem dão um joinha no meu vídeo aí não é seu sacana aqui é nuvens beleza basicamente é o seguinte abriu essa janelinha aqui aqui para baixo continua aquele mesmo sistema de clima do DSS que dá uma vergonha é só de falar você pode gerar ventos em direções e altitude diferente tem alguns presets aqui para clima de chuva só que o sistema que eles criaram a mais é esse aqui essa janela nova aqui você clica nela e vai abrir esses presets é pessoal presets já vem pronto aqui você não cria e nem salva é esse aqui é esse aqui que eu queria mostrar é esse aqui que você vai ver mais aí na internet tem outras palavras você cria uma missão esse aqui já está carregado aqui clica aqui em cima da da imagem que tem visualiza o chip de nuvem e dá ok e ela carrega automaticamente peraí só ver onde eu estou aqui eu estou lá na rampa peraí deixa eu colocar no ar aqui para ficar mais fácil aí fica mais fácil de vocês verem as nuvens peraí deixa eu carregar rapidinho aqui que esse vídeo eu vou postar hoje ainda hoje são 15 de 15 do 4 eu vou ver se até no sábado agora eu faço algum vídeo alguma coisa mais consistente mas acho que basicamente vai ser isso aqui mesmo pessoal está vendo as nuvens e se você observar com esse sistema de nuvens esse aqui é aquele preset que eu escolhi né bora voltar rapidinho tempo aqui é dinheiro opa opa deixa eu ver aqui deixa eu pegar esse 4 acho que eu tinha feito um teste com ele clica com direito dá ok tá salva aqui salva aqui de novo e carrega aqui de novo peraí quase rápido e caiu haha ah desce essa que vergonha peraí pessoal caiu 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 peraí não é culpa minha não pessoal peraí caiu peraí isso é normal quando ele faça essas atualizações até é bom que mostre para vocês aqui cancela esse aqui deixa eu ver se ele volta aqui vai voltar não que vergonha vergonha para os caras que fazem isso peraí pessoal deixa eu carregar rapidinho deixa eu ver se vai gravar isso é normal quando eles fazem essas atualizações grandes ainda bem que eu nunca mostrei isso desculpa pessoal deixa eu passar vergonha pelo pessoal do DCS esse aqui eu nunca mostrei isso também nunca aconteceu comigo peraí deixa ele carregar aqui é sem a sword atualização de 2.7 e está gravando ainda espero que o vídeo tenha ficado bom deixa eu voltar rapidinho esse aqui é cálcasus parece que as missões salvo agora nessa nova versão não misturo com as outras não sei porquê tanto é que eu tive de criar uma página só para isso uma pasta só para esse tipo de arquivo novo vamos testar essa nova aqui que é a 4 vamos salvar aqui de novo vamos ver se não vai cair peraí opa beleza viu a vantagem que pelo menos os presets tem nome né estamos a 16.000 17.000 pés esse é aquele preset né vamos pegar outro lógico que não falta o preset você pode escolher o que você quiser mas é só isso pessoal nada mais só um monte de preset de novo vamos pegar esse que está bem carregado aqui que é o 5 deixa eu ver eu acho que esse 7 aqui é o mais carregado vamos pegar esse opa desculpa vamos pegar esse 5 aqui vai carrega não carregou aqui não deixa eu ver se ele carrega aqui beleza carregou vamos salvar de novo vamos voltar lá e rezar para não cair basicamente é só um monte de preset de nuvem mas não tem problema não pessoal para mim não tem um visual novo né depois eu vou fazer um teste à noite porque eu estou tendo problema tá com cara que vai cair de novo aqui depois eu vou fazer um teste noturno porque eu tenho problemas com o youtube quando eu posto o vídeo 4k noturno dessa qualidade fica ruim demais isso ou travou ou vai cair de novo aqui vou ter que parar o vídeo carregando ah não porque o leal e ainda tem um detalhe pessoal essas nuvem pode ser configurada a qualidade dela lá nas configurações e eu acho eu acho que a hora que eu passei lá eu deixei a qualidade alta demais como aquele preset ali as nuvens são carregadas demais deve demorar um pouquinho aqui ainda bem que eu estou gravando que aí para ao menos vocês veem as dificuldades que alguns de vocês poderão ter outros não outros sim depende do maquinário aí tá lendo ali pessoal vou esperar um pouquinho para ver se ele carrega todo mundo sabe que esses trem de nuvem é força demais né e desculpe por estar passando vergonha agora peraí a princípio tá carregando lendo mission oh meu 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 depois vou mostrar lá nas configurações onde configura para a qualidade das nuvens tem isso também eu acho que eu deixei qualidade máxima lá então você pega um preset daquele ali onde tem uma quantidade de nuvem muito carregada nossa senhora fi vai jãozinho carrega tem mais o que fazer fi tô achando que vou ter que cancelar aqui tá demorando demais pro meu gosto não acredito vergonha deixa eu ver como é que tá aqui aquele famoso auto control c deixa eu ver se ele tá carregando alô tá difícil gerenciador ó fi tá difícil hein ah o que que eu falei olha lá opa ah Jesus peraí pessoal vai travou mesmo travou mesmo que vergonha eu não tô conseguindo sair aqui peraí 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 sai 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 ainda não mais um pouco peraí ah 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 se eu postar isso vai ser vai ser chacoalhado mesmo peraí vai se não acredito peraí pessoal voltei de parar aqui nossa que vergonha peraí peraí eu posto eu posto depois eu posto eu posto